Essa vai pra todas as garotas pintadas Ela diz que é bonita, mas mas vai a festa se pintar todinha Ela diz que é bonita, mas mas vai a festa a peruca não falha Essa gaj é maluca, essa gaj é maluque Essa gaj é maluca, se pintar todinha que o corpo não aguenta Essa gaj é maluca, essa gaj é maluque Essa gaj é maluca, se pintar todinha que o corpo não aguenta Já que não foda da distensão, vista da família da distensão Peruca não para e punhas compridas me deixe na cara já é exagero Sempre que nos guarda, se ele é primeiro Conversa nas costas, mas sem dinheiro Mostra tudo, tipo é DJ, bebe cerveja, tem dor de gin Essa minuta é maluca, agora nos mostra e sabe dançar Pagoa lá, pagoa lá, pagoa lá Que lhe manjaram, que lhe manjaram Só patola, só patola Maluquei, maluquei Tira a peruca então Tira a peruca então Tira a peruca então Vamo nessa Vamo nessa Quero ver Mas essa fada só estuda vibes Longe Não tenda com ela se não tens Taco, não tens chance É um bom dia Ela diz que é bonita Tira a festa de pintar do dinha Ela diz que é bonita Mas essa vai a festa a peruca não falha Essa gaga é maluca 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 Publicou no Facebook que ele é bonita Essa caixa não muda E se muda de homem que se trata E na escola não anda De positivo que tem de vermelho na pauta Só de guindade caiu Já não falo de tetas Os homens lembram tipo esta feta E também eles transpiram Não é modo atletas Ah, minha irmã tá se estragar Minha irmã, você tá se estragar Seis bonita, tira a peruca Seis fofinha, tira a tintinha Vai, tira a tintinha Vai, tira a tintinha É lá diz que é bonita Vez fan, vai a festa, se pinta a tintinha É lá diz que é bonita Vez fan, vai a festa, a peruca, no falha Essa caixa é maluca Essa caixa é maluca Essa caixa é maluca Se pinta a tintinha e o corpo não aguenta Essa caixa é maluca Essa caixa é maluca Essa caixa é maluca Se pinta a tintinha pra ficar gostosa